Olá galera, olá pessoal, bom dia, estamos bem e estamos com vocês. Nesse vídeo queremos mostrar para vocês aqui o trabalho que nós vamos fazer com as varetas iônicas, o pinpointer e o rastreador Vankish 540. Está aí pessoal nosso detector, está empoeiradinho aqui, faz dias que está parado, mas está empoeirado só a proteção aqui, hoje está meio de chuva, então a gente trouxe junto equipamento para proteger nosso aparelho. E agora nós vamos passar essas varetas iônicas aqui e depois se necessário vamos passar o detector Vankish. Ontem tivemos uma pesquisa por aqui, tem algum lugar aqui pessoal que o detector Vankish, que nunca foi passado, vai ser passado hoje, mas as varetas iônicas que já passamos por aqui, marcaram para nós alguma coisa, mostraram que aqui tem alguma coisa, aqui é uma pequena sangra, um pequeno riozinho, e esse riozinho tem algumas pedras aí, muita pedra diferente, muito, muito, muita pedra, e a gente não sabe o que pode ter nesse lugar aí, tem pedra de todo tipo, tem umas pedras bonitas aí gente, e a gente não sabe se tem uma pedra de valor, alguma coisa, mas vamos dar uma procuradinha, a gente vai passar aí o detector Vankish, vou deixar aqui a nossa câmera, vamos colocar aqui pessoal, vocês não vão ficar conseguindo ver muito bem, enxergar muito bem a gente, mas a gente vai fazer, vai tentar um máximo aí para fazer uma uma demonstração com as varetas iônicas, porque funcionam muito bem, e dia molhado assim, é muito bom de fazer pesquisa com varetas iônicas, esse par aqui é um parque novo de varetas, vai ser entregue para um cliente aí, logo né, pode ser até hoje, vamos desligar a lanterna, porque está dia super dia, e não precisa lanterna né, então a gente vai fazer uma passagem aqui com as varetas, vamos ver se vai dar certo aí para a gente estar mostrando para vocês aí, o nosso trabalhinho, acredito que vai dar né pessoal, talvez não dê muito certo, vamos ver, o que era interessante é mostrar o chão aí para vocês, o solo, correu bastante água, essa noite choveu pesado, a gente não sabe se tem alguma coisa por aqui ou não, mas vamos dar uma procurada, hoje eu estou mais equipado, estou aqui com a minha pazinha, que eu sempre carrego junto né, costumo carregar, mas estava perdida, agora achei, vamos lá, vamos, sempre que for usar as varetas iônicas, vocês que não tem experiência delas e não conhecem ainda, essas aqui são super prontas, com três câmeras aqui dentro, com sete tipos de minerais diferentes, diferentes, vários minérios importantes aqui, inclusive ouro, a gente coloca o ouro, topaz, rubi, diamante, colocamos várias, várias pedras, cacerita, malacacheta, colocamos vários, vários metais e também, além dos metais, a prata né, além dos metais, também colocamos aqui dentro, muitos minérios de pedra, temos uma forte capacidade para detecção, é muito prático para elas localizar, sempre encostar na terra um pouquinho, depois começa o trabalho. virul,非常 bom, ok, volto. Vamos lá. Vamos lá. Que eu achei ali. Não vou dizer que seja uma pedra de valor, né? Mas não é isso aqui que ela marcou, tá? Vou mostrar pra vocês. Nós já vamos chegar lá e mostrar o que ela marcou. Ela tá marcando ali, no meio daquele centro que eu fiz. Eu fiz um círculo ali. Vamos passar de novo. Tá bem. E aí no mesmo lugar pessoal exatamente no mesmo lugar no mesmo círculo dentro do círculo é uma marca agora eu vou colocar isso aqui para você ver onde é deixa eu ver se dá para enxergar bem dá eu vou de lá para cá agora e aí 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 elas estão dizendo que eu já passei agora vamos medir a distância que dá daqui aonde é o centro e aí e aí e aí e aí e aí mais ou menos pessoal dois metros e meio não dá para ter bem certeza que está muito encharcado de água mas é mais ou menos dois metros e meio de profundidade então nenhum detector que eu tenho aqui não vai alcançar e aí vamos daqui para lá que é bem pertinho vamos ver se elas vão cruzar ali normalmente coloca a ponta dela no chão duas ou três vezes bem devagarinho tá vou ver se daqui até ali elas vão cruzar ali e aí 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 o melhor detector do mundo o melhor detector do mundo gente pode dar dois metros e meio três metros o objeto né que tá ali mas que tá ali tá não tem como negar e nem como alguém pensar diferente essas varetas iônicas funcionam perfeitamente pessoal não tem como só que eu vou dizer para vocês o seguinte o meu o detector mesmo o mesmo esse detector que eu tenho aí que é o vanquish 540 ele não vai alcançar lá tá pessoal ele não vai alcançar porque a profundidade é muito alta e aí pode ser que antes desse objeto tenha objetos pequenos mas eu vou dizer para vocês aqui provavelmente não é ouro enterrado se é enterrado do tempo dos antigos né do de muitos 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 anos tempo de jesuita coisa e tal o tempo que aqui era sertão né porque aqui é uma sanguíneo é uma espécie de uma corrente de água uma valetinha aí onde corre água um riozinho pequeno né uma uma aguinha pessoal um córrego vamos dizer assim ok volto já com vocês com mais um vídeo no canal muito obrigado por acompanhar aí gente eu nem vou passar o objeto nenhum ali eu ia passar o detector mas é muito fundo o negócio tá então não vai resolver muito porque o negócio é bem fundo olha ali olha ali gente eu achei ali ó olha aí pessoal olha aí galera pessoal que legal não é cobra tá é um peixe esse é um peixe é um moço incrível me deu um susto gente ele subiu aqui ó ele passou por ali ó eu pensei que era uma cobra levei um susto feio mas não era é um peixe isso é um moço é tudo aparece quando a gente tá pescando e caçando né trocando o ouro parece quase cobra mas não é cobra é um peixe mas que deu um susto deu valeu galera eu vou encerrar por aqui e volto com vocês na sequência com mais um vídeo muito obrigado essa é a maneira que funcionam as varetas iônicas eu volto já tchau